Ué, Bira, não disseram que é uma diretoria nova? Diretoria nova? Esse nome aí já se ouve há 50 anos. Não sai de lá, maluco, nenhum deles. E ainda tem agora um cargo lá extra, é procurador. Sabe quem é o procurador do sindicato? O ex-presidente aí, é. Eles nomenclaturam diferente, mas o povo é o mesmo. Aí os outros que estão lá, se achando diretor, estão se achando que mandam, né? Não mandam nada. Aquilo ali foi só troca de nome pra tirar aquela imagem ruim que já tinha antes. Mas continuará, sabe por quê? Porque os novos diretores não têm poder pra decidir nada. Quem decide são sempre os mesmos. Aí tem gente tirando onda aí. Eu sou diretor, eu sou diretor. É mesmo? E aí, manda o quê? Tu não manda nada, tu não decide nada, tu não pode assinar nada. É? Tô na frente pra fazer alguma coisa pra tu ver se tu não tá expulso de lá. Oh, rapá! Oh, rapá! Presta atenção, hein! E aí, manda o quê? Tchau, tchau.